Música Enquanto o sol nasce tímido, escondido entre as nuvens carregadas, um grupo de brasileiros se acumula aos poucos na chamada pedra, lugar de concentração daqueles em busca de um dia de trabalho. É mais um dia de rotina em Gord, ou o pequeno Brasil na Irlanda, como a cidade é conhecida devido a comunidade de brasileiros no local. Logo que chegam, assim como qualquer irlandês quando puxa uma conversa, o primeiro comentário deles é sobre o tempo. Aqui chove 365 mil por ano no Japão. É, que é complicado. A terra está tão encharcada que qualquer chuvinha está alagando. Dias constantes de chuva não são novidades para os moradores da Irlanda. Mas as chuvas das últimas semanas devem ficar na história. As chuvas deixaram cidades inteiras alagadas, com o nivo da água chegando a mais de um metro e meio nas áreas mais atingidas no sul e no oeste do país. Gord fica no oeste da Irlanda, a região mais castigada pela chuva que causou destruição com grandes prejuízos. No centro da cidade, uma equipe trabalha dia e noite para bombear a água que alagou a principal rua, a Crow Street. Nós dormindo, outro dia acordando, estava água dando joelho aqui na pós-casa. Apesar dos estragos causados pela enchente, Gord não foi uma das mais atingidas. A preocupação maior mesmo está nas redondezas. Gord está praticamente ilhada. Essa região, que fica a menos de dois quilômetros da cidade, está completamente alagada. Essa estrada, que mais parece um lago, é a principal via de acesso a Gord, e foi bloqueada por tempo indeterminado. Para os brasileiros que se reúnem à espera de um serviço, o problema maior é que, quando chove, as chances de trabalho são mínimas. É difícil, os patrões nem vêm buscar mais, porque não tem nem acesso para chegar nessa cidade. Já estava crise antes, e agora, esse temporal que deu dentro desses últimos dez dias, ficou pior ainda. A Irlanda foi um dos países mais atingidos pela crise econômica. O índice de desemprego, na primeira metade do ano, chegou a 12%. As fazendas que a gente trabalha, a maioria estão todas alagadas. E os galpões, onde põe os gados, as vacas, e tudo, tem como, tem condições de trabalhar. Agora, além da falta de trabalho, os brasileiros também têm que se preocupar com o nível da água, que ainda sobe na região oeste do país. De acordo com a meteorologia, os dias de chuva torrencial ainda não chegaram ao fim. Até pensei de ir embora de medo, né? Minha família ligou, desesperada, não, vem embora. Mas, apesar dos prejuízos causados pela chuva, há quem acredite que o mau tempo ainda vai beneficiar os brasileiros, de certa forma. Vai precisar de uma grande limpeza, e este trabalho que não precisa de uma habilidade específica, só o mal da obra, só a força. E os brasileiros, graças a Deus, já têm uma ótima reputação como trabalhadores. Apesar do desânimo trazido pela chuva, alguns brasileiros também já pensam nessa possibilidade. Com certeza, porque os slabs vão estar todos destruídos, os pisos para quebrar, para demolir, para depois tirar os entulhos. Com certeza, vai estar muito serviço. Enquanto a chuva não dá uma brecha, uma loja de roupas usadas em Gocha está fazendo uma promoção. Uma sacola cheia de roupas por 2 euros, um pouco mais de 5 reais. Eu realmente queria dar algo de volta para eles, por todo o trabalho duro que eles fizeram, diz Emily Kilkelly, a gerente da loja. Divino Pereira da Silva foi um dos brasileiros que aproveitou a oferta e levou para casa uma sacola grande. Com essa comprinha que a gente fez, agora já dá para melhorar, né? Daniela Gross, de Gort, para a BBC Brasil. Obrigado.